Olá a todos, eu me chamo Maria Eduarda Dias e o meu projeto é sobre a ocorrência de enfermidades digestivas em caprinos e ovinos que foram atendidos no Centro de Desenvolvimento da Pecuária, CDP, da Escola de Médicina Veterinária e Isotecnia da UFBA. A minha orientadora é a professora doutora Maria Consuelo Caribe Aires. Então, é notável que a caprina-ovinocultura tem crescido de forma expansiva nos últimos anos no território nacional, principalmente na região do Nordeste e no estado da Bahia. Tanto é que a Bahia se destaca como o principal estado produtor de caprinos e ovinos. Entretanto, ainda existem algumas dificuldades na criação desses pequenos ruminantes que estão atreladas à maior produção desses animais, como, por exemplo, uma maior ocorrência dos distúrbios no sistema digestivo desses animais. Sendo assim, o objetivo geral é identificar padrões de ocorrência e desfechos relacionados às enfermidades digestivas em pequenos ruminantes que foram atendidos no CDP na UFBA. Quanto ao objetivo específico, consiste em contribuir para o entendimento dos processos das enfermidades digestivas em pequenos ruminantes e suas possíveis causas, analisando estratégias da pecuária regional que promove a instalação dessas doenças. Para a realização do trabalho, foram feitas visitas ao CDP para fazer análise às fichas clínicas dos animais que foram atendidos no período de 2010 a 2020. Nessas fichas tinham informações muito importantes para a realização do trabalho, como, por exemplo, anamnese, sistema de produção, espécie, idade, sexo, fase reprodutiva, exame clínico, exames laboratoriais, protocolos de tratamentos utilizados, diagnósticos estabelecidos e desfecho dos casos. Dos animais que foram atendidos nesse período de 2010 a 2020, 1.863 foram pequenos ruminantes e desses pequenos ruminantes, 543, ou seja, 29,14%, obtiveram diagnósticos clínicos de distúrbios digestivos. Desses animais, a maioria foram ovinos, praticamente o dobro quando comparado aos caprinos, que foi um total de 383 ovinos e 156 caprinos. Em relação às raças, os ovinos predominou a raça doper, santa e neis, tendo um caso de texel, e também teve uma quantidade de animal sem raça definida. Quanto aos caprinos, predominou bastante boé, saner, teve também uma quantidade de angonubiana, na parda alpina, também uma quantidade significativa de animal sem raça definida. Entretanto, tanto nos ovinos quanto nos caprinos, teve um número expressivo de animais com raças, o que demonstra que talvez esses produtores estejam em busca de um melhoramento genético do rebanho. Em relação à idade, tanto em caprino quanto em ovinos também predominaram animais adultos, animais acima de 12 meses, ou seja, de um ano de idade. Em ovinos, foram 233 animais acima de um ano, enquanto em caprinos foram 100 animais acima de um ano. Em relação ao sexo, tanto em ovinos quanto em caprinos predominou as fêmeas, predominaram as fêmeas, sendo em ovinos um total de 248 fêmeas e 139 machos, e em caprinos um total de 100 fêmeas e 56 machos. Em relação ao sistema de criação, foi dividido em intensivo, extensivo e semi-intensivo, o qual predominou o semi-intensivo, nos ovinos com 198 casos e nos caprinos com 63 animais. Em relação aos municípios, os animais foram provenientes de diversos municípios, eles tiveram diversas procedências de diversos municípios, sendo mais especificamente 57 municípios. Entretanto, os que mais predominaram foram os animais que eram oriundos de municípios perto da região do CDB, das cidades que eram próximas ao CDB, como por exemplo, Santo Amaro, São Gonçalo, Feira de Santana, Amélia Rodrigues, Conceição do Jacuípe. Somando todos esses municípios, deu um total de 65%, uma porcentagem expressiva da quantidade de animais, e os outros 35 foram distribuídos e ao total foram 57 municípios. Em relação às enfermidades no sistema digestório, as principais foram enterites, eumintoses gastrointestinais, hemeriose, acidose ruminal, indigestão simples, intoxicação, prolapso retal, e 58, apenas 58, foram distribuídas entre outras enfermidades. Com isso, com base nos achados epidemiológicos e clínicos, é fundamental destacar a importância de se monitorar doenças no trato gastrointestinal em caprinos e ovinos, de forma devida a orientar os riscos associados a essas enfermidades, para garantir um maior controle de sanidade, bem-estar dos animais e boa produção. Finalizo aqui a minha apresentação, com agradecimento especial a todas as pessoas que fizeram esse projeto se tornar real, e obrigada pela apresentação, e estou disposta para eventuais dúvidas.